Como é que tu tá, Sarinha? Ai, eu tô bem, Jorge. É? É. Tá bem? Não, eu tô um pouco mal da garganta. É? Fiquei sabendo que hoje você vai ter que ir ao dentista. Verdade. É mesmo? Ai, desculpa. Nossa, desce um tapa nos inscritos. Onde é que já se viu dar um tapa nos inscritos? Então, deixa eu te contar um negócio. Tu vai no dentista hoje, né? Eu fui no médico hoje, de meia cedo. Vou pegar rapidinho. Rapidinho? Vai, vai. Tu vai ficar lá esperando eu? Pode ser, eu não sei. O que que tu vai fazer? Colocar o aparelho. Por quê? Pra arrumar, né? Pra os dentinhos do doutor, que te olha fazinho? Não. Ah, deixa eu ver. Deixa, deixa, deixa. Não, Jorge, eu tenho vergonha. Ah, que mané vergonha aqui. Oh, escuta. Jorge, fui no médico hoje. Sim. Porque tava com tosse, gripado e... Né? Aquela coisa toda e... Ruim. E não sabia o que que era. Fui no médico. Certo. Cheguei lá no médico, conversando com o médico. O médico chegou pra mim e falou assim, É, Jorge, tu não tem nada. Eu falei, Mãe, mas como que eu não tenho nada? Não é possível? Eu tô ruim? Eu sinto que eu... Tá louco? Quero ficar em casa e não quero sair pra nada. Ele falou assim, cara, tu tá com estresse. Eu não tô com estresse. Eu não tô estressado. Eu tô tranquilo. Deba bem. E eu tô estressado? Eu tô tranquilo? Tá tranquilo. Ultimamente, tá acontecendo umas coisas comigo, mas tá tudo tranquilo. Eu não tô nervoso. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tudo certo comigo. Oh, oh. Olha onde você tá indo. Eu fiz o médico falar pra mim que eu não tava estressado. Ah, tá. E eu não tava estressado, Mãe. Ah, onde você tá indo? Eu tô indo uma surpresa pra ti. Ai, eu gosto. Ui, eu gosto de surpresa. Ai, fiquei até ruim agora. Mas já tô mais tranquilo. É... Eu não vou super errar. Eu quero pôr ficar rouca, porque tá tudo doendo. Por quê? Eu comi pão na escola, né? Pão com pão. Pão com pão? É que tá misera, tá? Mentira que eles estão dando pão com pão na escola. Pão com pão e pão. Daí tá, tava comendo pão. Nossa, o pão com pão é tão bom. Que daí eu tava comendo. Ficou entalado aqui. Eu tive que colocar a mão pra cima e os gurias adaptar pras minhas costas. Tá, mas aí tinha um suquinho, pelo menos? Não, eu tinha um suquinho de uva. Com bastante água. E um tiquinho assim de pó de suco. Puta que... Tá ruim a coisa mesmo, né? Tá. E aí eu que tô estressado. Mas e aí é pão francês, pelo menos? Não, é pão integral. Ah, pão integral. Entendeu? Tá. Seguinte, tá se reconhecendo o lugar aqui? Então, aqui é a casa do Jonathan. Tem que cuidar pra não ir preso aqui na frente. Porque o Jonathan foi preso hoje. Eu faço assim, me revista, pode revistar. Ele foi preso e... E eu tô com medo de ir preso também, né? Então, chegamos na frente da casa do Jonathan, galera. Tô aqui na frente da casa do Jonathan. Pra quem não sabe, o Jonathan hoje, ele foi preso de novo. A gente vai aqui... Essa é a surpresa. Você quer saber o que aconteceu dentro da prisão? Oi? Não. Não, Thiago. Por isso que tu tá estressado. Tá vendo só? Por que que eu tô estressado? Na verdade, eu não tô estressado. Eu tô tranquilo. Tá bem. É, eu não tô estressado. Tô de boa. Sim. Mas a gente vai aqui pra saber... Eita, agora aqui... Ele não tá aí? Não sei. Tem que dar um berro. Posso? Ah, não. Minha garganta ainda tá contigo. Aqui, 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 aqui. Jonathan Santos! Foi você. Jonathan? Olha, Jonathan. Viu como isso que tá? Funcionou. Abriu o portão, olha. Eu tô falando. O que é? É só bater palma. Ô, eu tô com um pouco de medo de gravar aqui na frente, de parar aqui. Não para aqui, velho. Eu tô preso agora. Eu tô com medo de ir preso, cara. Nossa, mano, eu tô puto. Tu foi preso mesmo, de verdade? Desacato a autoridade. Mas o que que tu desacatou? Mano, eu tava... Ó, eu tava parado, eu cheguei de câmera de viagem ontem, parei a caminhonete aqui, igual você parou, e tava descarregando as motos sozinho. Sim. O Bill, a gente, a Morgana, a loira lá. Aquela? É a tua sócia, né? Porque... Já parou o carro, sim. Deu a hora que eu olhei pra ela, eu já... O outro se fodeu, né? Vou entrar pra dentro da caminhonete. Entrei e já dei a ré lá dentro. Daí já baixei o portão. Ah! Oi. Chegou tu... Não empurra agora. Olha aí. Não empurra agora. Posso falar, Jorge? Pode. Na verdade, é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Eu já tava sabendo, porque tu me contou, né? Nossa, né? Nossa, ele fez muita manhã. Tá fechado. Pera aí. Tá fechado. Ei, escuta. Onde é que tu vai? Essa era a surpresa, Sara. Entendeu? Eu não contei pra Sara. A Sara não tava sabendo. Ó, deixa eu te explicar. Quer que eu te explique dele ou do meu caso? Hã? Quer que eu te explique dele ou do meu caso? Ah, acho que mais o caso dele. O teu caso, né? Tá, deixa eu pular essa merda. Tu devia esquecer também. Oi, Jena. Ô, o que que tá acontecendo? Eu tô com medo de ir preso aqui nessa rua. Ô, Jorge, cuidado. Você é lindos, mano. Hã? Pois é, então. Eu tô com medo desse negócio aqui. Mano, ó. Deixa eu explicar dele. Ele... Falei, né? Mentira, Jorge. Eu vou pro Paraná e... Não, eu acredito no Jonathan, não. Se quisesse ficar uma semana lá no sítio, beleza. Só que o que ele fez, mano? Ele falou assim, ó. Daí eu falei, consegue as documentações pra você voltar, né, mano? Porque é mil quilômetros e de volta, né? Normal documentação. Daí a minha mãe até lá dá 450. Ô, você fala tudo. Tá aí, ele falou, não, mano. Pode vir que tá tudo certo. Já peguei a autorização, tô com a documentação, tudo certinho. Daí o que que foi? Foi o primeiro acampamento, ele já falou que perdeu a carteira. Ah, perdeu os documentos. O que que eu falei antes de você chegar? O que que eu falei antes de você chegar? E a mãe não tinha vez do documento. Não, isso também. Tá vendo só? Mas o que mais? Ô, Joran, tu não desce uma chinelada na bunda? Eu queria ver a Sarah. É, então. E vou te falar uma coisa. A Sarah não tá sabendo nada disso. Eu trouxe a Sarah aqui, tá surpresa pra ver o Fábio? Só isso? Mano, fala a verdade. Mas ela não tá namorando com o Iô? Não. Só que ia viver com a Sarah. Não tão dormindo junto em Ultimate Drift. Não, não, não. É, tá de coisinha? Não, não. A gente não tá hoje. Não tá? Não, não. Você sabe que eu tô no meu pé, mano. Não posso ficar com ele. Não pode, né? Tem um zumbido, né? Eu tô com a maior oito, assim, ó. Tô pra cair já. Tá, ô Sarah, e aí? Não vou ficar feliz com o Fábio? Não, tô feliz, hein? Nossa, mas nem um abraço. Porra, nem um abraço, nada? É que ele tá aí atrás, eu tô aqui na rua. Ô, sai daí. Deixa eu dar um abraço ali, cara. É que eu vou no carro aqui. É, vou até sair do carro aqui, porque... Pra ver se eu sou... Só pra ver se eu vou preso. Porque eu... Ô, deixa eu te falar uma coisa. Só que, cara, se eu for preso, vai dar bom, porque o meu canal tá... Entendeu? Eu quero ver se eu fico preso pra ver se dá um... Eu vou ser, mano, acusado por desacato, velho. Eu tenho certeza que eu vou me ferrar. Ô, Jorge, você ficou pequeno, mano. Hã? Você ficou pequeno. E aí? Daí, dá um salve, hein? Bom contigo. Um abraço. E cadê o abraço da Sarah ali? A Sarah? É. Um abraço, mano. Quero ver, quero ver, quero ver. Não vai ter um beijinho assim, né? Ah, mas ele tá namorando, mano. Ah, tá louco, mano. Tá, mas eu não quero nem falar com o Fábio. Coitado do Fábio, que tá ali, ó. Mas a gente soube por onde? Por redes sociais? Você tá namorando? Sim, a gente posta que a gente tá ajudando, mas eu tô quase... Mas tu não tá meio que brigadinho com ele? Sim, mano, ó. Então. Ô, Fábio. Seguinte, eu vou ter que levar ela lá pra botar aparelho. Depois eu volto aqui pra nós trocarmos a ideia. Deixa eu ver tu como é que tá da aparelha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Nossa, tá muito no telinho, Jorge. Tá muito no telinho? Nossa, ô, diga. Você tá um caderno. Eu estraguei esse menino, né? Não, não. Ele tá meio caderno mesmo. É, ele é meio caderno. Ele é muita paixão, né? É. Tá, vamos lá então? Olha, tá. Tá, eu vou lá. Falou. Ele não vai junto, não? Hã? Ele não vai junto, não? Não, a Sarah tem que ir lá. Depois eu acho que ele... Beleza, usou o menino agora e jogou fora. Queres ir junto? Não, quer ir junto. Eu vou preso daqui a pouco. Tá, eu vou embora. Ei, posso falar uma coisa? Eu vou embora porque senão eu vou preso. Depois eu passo aqui, tá? Falou. Que climão que ficou. Eu não sei se ele tá assim meio por falta do Iorra, porque ele quase nem falou comigo. E eu fiquei com vergonha, né? Pois é, mano. Ele tá bonitinho, né? Hã? Ele tá bonitinho, né? Você achou ele bonitinho? Eu achei. Ah, meu Deus do céu. Sarah, Sarah. O senhor e o senhor ficam sabendo disso. Fudeu. Acabou que eu fico com ele. Mas, cara, como é que o Fábio apareceu aqui, mano? Então, o Jonathan tava contando. Não falou nada, tipo, a gente conversa. Na verdade, eu falei o seguinte, eu falei, eu tava sabendo já, ele foi uma surpresa que eu fiz pra ti. Só que não era, só que não era pra ser esse clima que ficou ali, entendeu? Era pra ser um negócio mais... Não, mas eu gostei de só visualizar, ele ficar olhando assim, ó. Eu vi que tu ficasse com um olharzinho de apaixonada. É, ele fica com a vontade. Ai, Jorge, ele também. Então, mas daí tu tá ligado do que aconteceu? O quê? O Fábio... Olha só. O Jonathan foi lá no Paraná buscar o Fábio. E eles foram lá na casa da mãe do Jonathan. Certo? Certo. Ele, o Fábio, disse pro Jonathan que tinha toda a autorização pra poder fazer esse rolê. Só que o Fábio mentiu. Coitado, o Jonathan não... Tipo, não sabia. Ou ele acreditou no Fábio e o Fábio não tinha autorização nenhuma. É. Entendeu? Tipo assim, quando a gente viajar junto, eu tenho que ter uma autorização de papel. Claro. E falando que eu posso ir. Exatamente. Senão tu vai preso. Exatamente. Meu Deus. Não, eu não vou preso, mas... Não, eu não preso. É, mas tá, tem que ter um negócio certinho, né? Sim. Não pode ir. É porque é de menor, tem que ter um responsável. Entendeu? Certo. Esse que é o... Que é o Bel. Tá, mas é o seguinte. Vamos lá botar o aparelho em ti, então? Sim. Que já tá... Falta 15 minutos pra chegar lá no cara. Galera, é o seguinte. A gente vai lá agora botar o aparelho na sala. Depois, à noite, a gente vai tentar ir lá se encontrar com o Fábio. Pros dois poderem conversar. E tomara que o Yova não saiba de nada disso. Amém. Eu prometo que eu, ó... Deus te promete. Não vou falar nada. Tá bom. Tá bom? Eu já lembro. Eu já lembro. Eu já lembro. Eu já lembro. Então tá bom, eu vou conferir com você. Então tá bom. Eu já lembro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma